Já está com quase um milhão, um milhão de acessos, mas é verdade, viu? Já está estourado, estourado. E agora a gente vai trocar pra vocês. Arrocha, hein, André? Vambora! Segura, cadê o nascimento? Foi toca no interior, e o salão tava lotado, o fava tava jogando e a galera ligada. E o peixe começou, corre a gente pra todo lado, lança entretada, a bengaloura, a perna e tal. Uh, peitaram! Que foi perigo! Uh, peitaram! Que foi perigo! Uh, peitaram! A castiga do peito espanhou. Uh, peito espanhado, leite! Foi tudo, Brasil! E eu fiz com meu laxante, com meu foi mambino, foi? Fui tocar no interior, e o salão tava lotado, o fava tava... Oh, meu Deus, vai sobrar pro cachorro! E o peixe começou, corre a gente pra todo lado, e ança entretada, a bengaloura, a perna e tal. Uh, peitaram! 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 A castiga do peito espanhou! Eita, com a luz tão bochoso E quando eu me vi a te ver de Silva Chora elas E assim, ó Com um, peitado Com um, peitado Com um, peitado André, quando perde Eu não tô nem com a banda correr, né André? Aí nós tem que aguentar Com um, peitado 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 E a gatinha do peito se espalhou Puxa o colher, vai! Tem mais?